Fala, meus bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que estão chegando no nosso canal, clica aí, galera. Se inscreve aí nos bastidores. Não esquece de conferir se o sininho está ativado para receber todo o nosso conteúdo diário exclusivo, só falando do fogão. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mercado da bola envolvendo o Botafogo. O Botafogo tem até setembro para adquirir os direitos econômicos do Xai, melhor jogador do elenco do Botafogo, na minha opinião, pelo menos nesse início da Série B. Já tinha se destacado no Campeonato Estadual, jogador que foi emprestado pela Portuguesa. E até setembro o Botafogo pode adquirir o Xai por R$ 500 mil. Essa seria a primeira opção. Se não fizer isso até setembro, vai ter ir até o final do contrato, que termina no dia 31 de dezembro, já na segunda opção, para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador por R$ 1 milhão. Portanto, a melhor opção até setembro, pagando R$ 500 mil e ficando com um jogador com uma boa qualidade. Tem demonstrado isso nesse início da Série B. Uma outra situação envolvendo o jogador do Botafogo é o jovem zagueiro Souza, que é foco do futebol belga. O Botafogo está negociando há cerca de 10 dias com o clube da Bélgica e é bem provável que o Souza vai deixar o Botafogo por R$ 16 milhões, jogador de 19 anos. Falta definir alguns detalhes, saber se ele vai emprestado, se ele vai com uma opção de compra ou se o Botafogo ficará com algum percentual do jogador. Lembrando que o Botafogo tem 100% dos direitos econômicos do Souza. Eu, particularmente, não gosto que o Botafogo negocie os seus jogadores muito jovens. O Souza praticamente não jogou pelo Botafogo. E às vezes que jogou foi muito bem, tirando aquele jogo contra o Vasco, aquela situação daquele gol. Mas se mostrou um jogador seguro na zaga. Para mim, é o melhor zagueiro do Botafogo, apesar da idade. Tem aquela versatilidade, jogou de lateral esquerdo em alguns jogos. Então, assim, eu acho que o Botafogo poderia segurar e vender um pouco mais para frente. Porém, as finanças falam mais alto. A situação do Botafogo, que não é, não vem de agora, né? O Botafogo está aí tentando manter as contas em disco e vai precisar fazer isso frequentemente. Será assim com o Souza, será assim com o Canu e provavelmente com o PV. O Botafogo adquiriu participação do PV, mas acredito que não fica até o final da Série B. Galera, senta o dedo no like aí, comenta aqui embaixo. Seja bem-vindo aos bastidores. Abraço a todos. Fogo neles. 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 Fogo neles.